Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, jogo novo de novo, Stranded Sales. O jogo que será lançado no dia 17 de outubro para PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Eu estou trazendo o jogo aqui no Playstation 4 e seguinte, para quem ainda não conhece o jogo, ele tem uma pegada aí meio que de aventura com história e envolve também a questão de farm. Então tem aquela questão de Harvest Moon no meio para a gente cuidar da fazendinha, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir a quest ou as quests que o jogo nos proporciona. Então, sem demorar muito, deixem o like aí se vocês puderem, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal para você que está chegando agora. Vamos começar aqui um novo jogo. Vamos modificar o nome do cidadão aqui para Felipe. Homem ou mulher? Eu não escolhi homem, né? Felipe com o nome de mulher não ia ficar legal. Começar a aventura. E galera, cara, eu joguei já bastante, eu recebi o jogo aí em acesso antecipado. E vamos lá então. Eu espero que de verdade vocês gostem, porque eu gostei bastante do game, apesar dele não ser tão desafiador assim quanto poderia ser, mas eu tô curtindo ainda bastante e eu espero poder, dependendo de vocês, claro, trazer uma série aí para o canal. Vamos lá. Olá, mundo! Hoje é um grande dia. Você está indo para uma incrível aventura, uma viagem para o outro lado desse grande oceano, para um lugar de florestas virgens e geleiras congelantes. Você também teve um sonho estranho essa noite. Algo sobre uma ilha exótica, um papagaio falante e um navio encalhado arrastado pelas ondas? Será que isso significa algo? Você não tem certeza. Oh, o que é isso? Uma nota do seu pai. Você deveria lê-la. Vamos lá. Ande por aí. Interaja com os objetos. Cara, a arte do jogo tá muito, muito bonitinha, cara. Tá muito legal. Bom, só tem aquele objeto ali para eu interagir. Bom dia, minha criança. Espero que tenha dormido bem e que esteja bem descansado para a nossa incrível jornada. A tripulação e eu estamos preparando tudo nas docas. Venha assim que puder. Não queremos partir sem você. PS. Deixei para você uma mochila como um presente de aniversário atrasado. Coloquei nela alguns itens essenciais para a jornada. Lembre-se de trazê-la com você. PPS. Não se preocupe com nenhuma peça da mobília. Os futuros proprietários com certeza vão querê-la. Ou querê-las. Beleza. Peguei a minha mochilinha. Saia de casa, bora. E cara, eu vou jogando e eu não vou dando muito spoiler do jogo, do que eu já fiz. Então, eu deixo isso aí para vocês comentarem aí embaixo. E eu tenho que ir nas docas, né? Aqui é só a introdução de fato ainda. E eu não vou achar nenhum item diferente talvez aqui agora nesse começo ainda. Fale com seu pai, o Capitão Charles. Que da hora. Olá, Felipe, minha criança. É ótimo ver você. Espero que sua última noite em sua cama antiga tenha sido boa. Um sonho estranho, você disse. Que peculiar. Bem, não fique pensando muito nisso. Ho, ho. Quando eu era mais jovem, eu tive muitos sonhos estranhos também. Vamos nos concentrar em nossa incrível viagem para as montanhas cobertas de neve e florestas do outro lado do oceano. Show de bola. Tudo pronto para essa grande aventura? Sim ou claro? Sim, vambora. É tão bom ver que a sua animação é tão grande quanto a minha. Então, vamos lá, né? Estamos quase prontos para partir. Por favor, minha criança, traga sua mochila para nossa cabine e volte até mim. Eu tenho uma última tarefa para você antes de içarmos velas. Acho que eu consigo deixar em cima dessa cama aqui, pelo jeito. Isso. Deixa a mochila lá. Fala com o Charles. Ótimo. Agora temos tudo aqui, exceto por uma coisa muito importante. Precisamos de um barril de maçãs do armazém na traseira do navio. O que faríamos em uma viagem tão longa se sem algumas maçãs suculentas para nos manter alimentados, né? Seja gentil e carregue o navio com um desses barris. Ok. Agora não sei se é pra cá, não. Acho que é pra lá, hein? É, tem um... É bem aqui, ó. Só deve ter um barril por aí. Tá lá ele, ó. Com ele eu volto lá no naviozinho. Isso é só, como eu disse, galera, o tutorial de introdução. Aqui a gente tá deixando nossa cidade para fazer uma grande aventura aí pelos mares. Estamos preparando aqui o nosso navio. Obrigado por carregar o barril. Agora tudo está preparado e estamos prontos. Deixe-me avisar a tripulação. Todos ao convés. Preparar para levantar âncora. Felipe, minha criança, chegou a hora. Pode cortar as cordas para que possamos sair dessa cidade de uma vez por todas. Tá, beleza. Aqui eu só tenho que subir aqui, então. Não sei se aqui era uma. Acho que era. Ou eu tenho que subir lá? Não. Acho que eu vou ter que subir lá, hein? Ah, eu tenho que cortar as cordas lá embaixo antes primeiro. Depois é aquela parte ali de soltar as velas, eu acho. Stranded Sails, pela tradução do jogo que eles estão falando, é velas encalhadas. Então, tá, soltei o navio. Obrigado, Fritz e Logan estão preparando, ou estão se preparando para levantar a âncora. Por favor, Felipe, você é leve e ágil. A escolha é perfeita para a tarefa nos mastros. Você subiria no equipamento. Comece com a vela atrás de mim e siga em frente. Beleza. Então, vamos subir aqui, agora sim. Pô. Acho que ali no meio tem mais uma e lá na frente deve ter outra. aqui. Acho que aqui eu tiro aquela de lá. Não, aqui eu não tiro nenhuma. Só tem mais uma lá na frente, beleza. Eu acho. Hoje eu tô gravando aqui no dia 14 de outubro. Eu só vou poder liberar no dia 16. Eu tô jogando ele desde o dia 11, mais ou menos, então eu já fiz bastante coisa. Eu tô jogando ele direto, direto mesmo. Inclusive é aqui, ó. Boa. É só tirar aqueles nozinhos ali das velas. Vamos falar com o Charles de novo, com o capitão. A tripulação tá preparada. Obrigado, minha criança. Vamos dizer adeus para a cidade cinza e pequena. Em breve estaremos em alto mar, navegando rumo ao nosso destino. Para um futuro melhor, para cada um de nós e uma vida cheia de oportunidades. Então, partiu. O que o jeito é esperar e falar... Tem que falar com o Charles. O clima parece bom, parece que estamos no caminho certo. Não há muita coisa a se fazer a não ser aproveitar a brisa. Uma ótima oportunidade para você aprender mais sobre a tripulação. Tenho certeza de que eles vão adorar falar com você. Seja gentil e visite cada um deles para uma breve conversa. Se eu não me engano, são oito. Então, vou começar pelo Logan. É você, Felipe. Tenho tanto espaço nesse navio quanto havia na cidade. Não o suficiente. Nós estamos praticamente na metade do caminho. Então, acho que consigo viver com isso. Quando chegarmos, a primeira coisa que vou fazer é procurar por um ponto remoto. Construir uma barraca e apenas curtir a liberdade. Beleza, Logan. Vou falar aqui com a nossa querida Fiola. O clima está maravilhoso, não acha? A brisa salgada e o sol escaldante são perfeitos. Após perder minha fazenda para as fábricas da cidade, estou animada com a chance de recomeçar em outro lugar. Fico feliz de ter conhecido a porta, Felipe. Beleza. Vamos falar aqui com a Cecília. O que você deseja? Saberam o que eu estou fazendo? Bem, eu quero encontrar novas coisas para usar em minha cozinha. Encontrar receitas novas e empolgantes para impressionar o mundo. Isso responde sua pergunta? Ótimo. Agora você pode me deixar sozinha? Eu tenho muito mais coisa para preparar para a chegada. Mas aqui já se ligaram, né? A questão de cozinhar receitas também vai rolar. Esse navio é uma beleza, não é? Consegue sentir como ele corta bem as ondas? Tão gracioso. Quem quer que tenha construído esse navio era um mestre nessa arte. Eu sonho em poder criar uma obra de arte assim um dia. É, mano. É. Fritz. Cara, esse sol escaldante. Espero que não queime minha careca. Eu realmente não quero danificar minha massa cinzenta como uma insolação. Felipe, eu estive pensando. Eu consigo acompanhar a velocidade do barco enquanto nado? Provavelmente, mano. Está tão devagar assim? Definitivamente é muito arriscado para se tentar até mesmo para mim. É melhor eu apenas tentar pescar um grande monstro do mar com a minha vara. De pescar. Então esse aqui já está falando em pesca. Vamos falar com a nossa querida Tereza. É tão bom ver você. Esperei muito por passar esse tempo no navio. Um silêncio interrompido apenas pelos sons do vento e das ondas. É muito relaxante. Eu vou recortar algumas roupas quentes para você assim que chegarmos. Você cresceu tanto desde a última vez que nos vimos. Eu realmente posso ver você seguindo os passos do seu pai. Ah, Felipe. Estou ficando sentimental de novo. Por que você não vai falar com os outros enquanto eu me lembro dos velhos tempos? Pode deixar. Falar aqui com a Brenda. É bom ver você por aqui conosco nessa aventura. Senti muita falta de bater com a minha marreta. Eu sinto falta da melodia do aço batendo em aço. Faíscas pulando e o calor da fornaia. Felipe, um dia... Pô, pulei sem querer. Eu forjarei as ferramentas e armas mais delicadas. Eu entraria até mesmo nesse barco. Se eu não tivesse certeza de que meu pai me arremessaria por cima do corrimão... Ah... Beleza, volte ao Capitão Charles. Que não está aqui. Olá, minha criança. Estou vendo que você está se dando bem com todos na tripulação. Isso é ótimo. Tenho certeza que até mesmo Cecília falará mais com você assim que chegarmos. Opa. Um pássaro colorido. Eu não o vejo mais. Deve ter pousado em algum lugar no navio. Vai dar uma olhada, Felipe. Talvez você consiga pegá-lo. Eu já até imagino onde é que ele foi. Acho que ele foi naquele ponto mais alto lá que eu já tinha ido no começo. E não tinha nada. A câmera é estática, tá, galera? A câmera não vira. Esse é o pássaro, um papagaio. Ele me lembra do pássaro que vinha em meu sonho, bem onde saímos da cidade. Embora esse aqui não pareça falar... Ele está me olhando curioso e animado. Algo aconteceu. Ele bate suas asas e fica agitado. Oh, chuva. Volte para o Convés. Tempo ruim na área, hein? Tempo ruim na área, hein? Vai bavar nossa viagem, será? Olá, minha criança. Você conseguiu pegar aquele pássaro e voa embora? Eu tenho certeza de que sei o porquê. Como você percebeu, o clima mudou para pior. E aquele pássaro voa para outro lugar. O que significa que deve ter terra por perto. Isso seria uma ótima notícia. Se não fosse pelo faro de que não deveríamos ver terra em cerca de duas semanas. Espero que não tenhamos saído do curso em algum lugar no meio do caminho. Além disso, a tempestade que está se formando bem acima de nós está me deixando apreensivo. Rápido, vá buscar abrigo em nossa cabine. Ok. Ok, 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 ok. Acho que agora o bicho vai pegar. A tempestade fica mais intensa, tentando acabar com o navio. Andas fortes, os jogam de um lado para o outro, com uma casca de noz. As tábuas estão rangendo, prestes a arrebentar. Finalmente o barco bate contra algo imenso e a escuridão prevalece. E assim, de fato, agora a gente começa... É meio estranho, mas a gente começa a iniciar o game Stranded Sails. A partir deste ponto. Mas a gente tem algumas partes de tutorial para passar indo. O que aconteceu? A última coisa de que você se lembra é de estar caindo, depois batendo nas ondas. Você está tão exausto. O que pode ter acontecido com seu pai e a tripulação? Você deve investigar essa ilha. Talvez você possa encontrá-los. Beleza. Agora eu tô livre. O jogo é classificado como mundo aberto. Eu recebi o primeiro troféu. Tô jogando em outra conta minha aqui, por questões do troféu também. E, 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 e... Aqui a gente começa e procura por outros sobreviventes na ilha. Então inicialmente a gente não tem nada, porque eu não tenho ferramenta. Eu não tenho nada em mãos. Pra fazer alguma coisa. Então eu tenho que ir seguindo aquela... Aquelas quests. Aquela quest que aparece ali. Ela vai aparecer durante praticamente todo o jogo. Então eu vou ter que ir seguindo ela sempre. Aqui tá o Isven. Mano. Eu tava vendo você ali deitado. Desculpa por não ter te ajudado. Acabei de levantar. Tenho certeza de que você também notou isso. Mas, onde quer que estejamos, não se parece com o lugar para onde estávamos planejando ir. Isso é um pouco tropical demais para uma tundra coberta por neve. Caramba, eu estou tonto. Minha cabeça parece uma noz quebrada. Você também não parece muito bem. Você deveria comer uma maçã daquela do barril. Tá? Ela recupera um pouco da minha energia. Então isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai ter que ficar muito ligado. Você parece bem melhor agora. Eu falei que uma maçã ajudaria. Que bom que nós temos aquele barril. Preste atenção sempre em sua energia. Não queremos que você desmaie no meio do nada. Minha cabeça ainda dói. Eu acho que algo me acertou quando batemos. Mas não se preocupe. Eu ficarei bem. Assim como você, não tenho ideia do que aconteceu. Eu posso ver uma grande parte do nosso navio encalhado na ilha, perto de nós. Nossa melhor chance de encontrar os outros seria ir até lá e conferir. Deveríamos tentar construir uma jangada para cruzarmos as águas profundas. E se eu pegasse algumas dessas tábuas quebradas aqui? Enquanto você procura pelas outras coisas. Precisamos de uma vela, um mastro e algo para amarrar tudo junto. Tenho certeza de que você pode encontrar algo útil em toda essa bagunça. Tá? Deixa eu comer mais uma maçãzinha já. Encher bem. Aquela barrinha azul minha lá, ó. Eu tenho que cuidar. Aqui é a minha energia. Tudo que eu faço gasta energia. Se eu ando, gasta energia. Se eu trabalho, gasta energia. Se eu corro, gasta mais energia. Mas isso a gente vai podendo melhorar com o tempo. Então agora eu preciso procurar uma corda resistente, uma vela rasgada e um mastro quebrado. Bom, mastro eu achei aqui. Mastro quebrado. Item de missão. Beleza. Eu posso inspecionar os itens ali e tal. Mas eu quero... Ah, tem mais o... A vela aqui já. E na frente ali deve ter a corda. Beleza. Boa, agora vamos levar lá de volta no Ysven. E como eu disse, galera, o jogo é mais de boinha. O jogo é mais pra você relaxar. Não é um jogo desafiador, como eu disse no começo do vídeo. Mas não deixa de ser um jogo... Chato, entende? É um jogo que eu achei bacana e que ele me viciou, foi me viciando aos poucos. Pra gente ver... Pra eu ver como é que... Vai terminar essa história, né? Ótimo, você encontrou todas as peças. Minha cabeça dói e eu ainda não consigo ver direito. E acho que nós estaríamos melhores com você montando a jangada. Não queremos que ela fique toda torta. Eu coloquei algumas instruções básicas naquela pilha de tábuas. Tenho certeza de que você descobrirá como montar essa coisa. Então eles vão colocando aqui umas instruções. Tá, eu encontrei todos os itens pra construir a jangada. São necessários uma corda, uma vela e um mastro. Construir. Beleza? Essa é uma bela jangada que você construiu. Espero que não seja apenas meus olhos que não estão funcionando. Vamos ver se essa coisa é sólida o suficiente pra nos carregar até o outro lado. Pule na jangada e vamos partir. Deixa eu só me alimentar e encher bem aqui. Mano, eu vou ficar um pouco porque eu quero dar uma olhada pra cá, mas eu acho que não tem nada pra cá mais. É não, aqui eu vou dar a volta e eu vim pegar as coisas, vambora. E o início de fato é bem longo. Demorei bastante pra poder ficar por conta. Tá, bora. Nossa, que passeio. Sua jangada com certeza não era mais robusta, mas pelo menos ela conseguiu. Embora a difícil jornada não tenha feito nada bem pra minha cabeça, eu acho que vou ficar aqui por um tempo e tentar me recuperar. Por que você não tenta encontrar a parte quebrada do nosso lindo navio? Talvez tenha alguém lá ou alguma coisa. Eu estarei bem aqui se precisar de mim. Explore a praia para encontrar o navio naufragado. E aqui agora a gente começa, então, de fato. Segure aí o quadrado pra correr mais rapidamente, mas tem que sempre ficar de olho na minha energia. E por aqui a gente vai. Existem alguns pontos ali, por exemplo, você já está imaginando o que seja, né? Isso vem de Harvest Moon, de Stardew Valley, por aí vai. Pesca. Mas eu não tenho como pescar ainda, não tenho como fazer nada. Ok. Encontramos o nosso navio, hein? Olha aí, ó. Olá. Ai. Olá, minha criança. Acalma o meu coração e vê você com vida e bem. Após o nosso inesperado contratempo, eu só esperava que você estivesse bem. Eu estava um pouco preocupado com o nosso curso quando estávamos em alto mar e parecia que havia um motivo pra isso. Esse lugar onde encalhamos não se parece com o cenário gelado em que queríamos ir. Bem, Felipe, acho que essa deve ser a menor de nossas preocupações agora. Parece que a tripulação ficou dividida aí. Como pode ver, eu não saí ileso desse evento inoportuno também. Não se preocupe, meus velhos ossos já estiveram piores. Alguns dias de recuperação e eu estarei de pé de novo. Fiola tomará conta disso. Oh, você trouxe o Isven com você? Isso é ótimo de ouvir. Mais cedo ou mais tarde, com certeza, teremos toda a tripulação reunida. Parece que você precisa de um descanso, que não é uma surpresa. Você merece um belo cochilo. Use a outra cama para descansar um pouco. Não se preocupe, Fiola tomará conta do Isven e de mim. Ok, vamos dormir então. Toda vez que a gente dorme, a gente recupera toda a nossa energia. Então tem que ficar ligado e conseguir conciliar isso também. E a gente só acorda quando é dia, se a gente não apertar nenhum botão. A gente pode apertar o L ali, como vocês viram, e eu acordo no meio da noite. Bom, deixa eu falar com o Charles de novo. Parece que descansou bem. Dormir recuperará um pouco da sua energia. Sempre que esgotar, você deve comer ou dormir. Parece que estamos presos nessa ilha por um tempo. Antes de procurar pelos outros, temos que garantir que podemos sobreviver aqui. Precisaremos de um local para viver e uma fonte constante de comida. Pedir para a Fiola conferir a árvore ao redor. Parece útil para um acampamento. Ela procurará também por algum lugar para plantar. Você se importaria de ajudá-la com alguma coisa? Não tenho certeza se ela pode fazer o trabalho pesado com o braço quebrado. Embora esse não seja o objetivo da nossa grande viagem, eu tenho certeza de que tudo ficará bem no fim. Se ficarmos juntos e trabalharmos em equipe, tudo é possível. Não podemos sair desse lugar e alcançar nosso destino final. Disso eu tenho certeza. Vá agora, Felipe. Ajude Fiola com a primeira parte do nosso empenho e encontre-a no acampamento. Beleza. Agora a gente vai começar então a ajudar os... Encontrando e ajudando os tripulantes aqui e construindo e começando uma nova... Uma nova vida, uma nova cidade por aqui. Bom, a Fiola está por aqui já. Eu estou de pé desde o primeiro raio do sol. Estou tão animado, mesmo que não seja a paisagem selvagem que planejamos. Estou feliz por estar de pé em um campo novamente. Parece que ficaremos nessa ilha por um tempo. Isso significa que precisamos de um solo para plantar como uma fonte consistente de comida. Infelizmente, eu não consigo fazer isso sozinha. Por causa do meu braço. Eu consegui salvar alguma das ferramentas que trouxemos conosco da praia. Elas serão muito úteis em nossa nova empreitada. Se importaria em me ajudar com o solo para plantação, prometo que se sentirá bem após um longo dia de trabalho com suas próprias mãos. O solo aquece sua pele e a brisa fresca balança seus cabelos. É ótimo ter alguém como você que eu possa contar. Pegue essa pá, use-a para preparar os campos e plantarmos milho. Já cerquei parte do solo fértil para você. Lembre-se de que cavar é um trabalho duro e custará muita energia. Beleza, ela nos deu a pá pesada. Eu tenho aqui meu menu que eu consigo escolher os itens, as minhas ferramentas, mas estão todas bloqueadas. Eu vou liberando e conseguindo com o tempo. E eu só consigo plantar em lugares que ela me permite. Que ela constrói aqui esse escanteiro aqui para a gente construir. Para plantar, né? Prepare três solos. Vamos lá. Boa. Isso marca a primeira etapa da criação do nosso pequeno acampamento. Agora é hora de plantar as primeiras sementes. Felizmente eu consegui alguma das minhas sementes durante o naufrágio. Aqui, tome essas sementes de milho. Ok. Ela me deu algumas sementes de milho. Então aqui eu tenho mais uma aba que eu mudo com R2 e L2. Sementes de milho. Vamos lá. Plantei uma. Plantei a outra. E plantei a terceira. Ótimo. Parece que você tem jeito. A próxima coisa a se fazer é regar as plantações. Então isso aí é toda aquela história dos jogos de fazendia aqui. Que a galera conhece, né? Falando nisso. Harvest Moon Mad Dash. Deve estar saindo essa semana ainda. Não, essa semana não. Final do mês de outubro. Então eu pretendo trazer alguma coisa aqui também para o canal. Nunca joguei o Mad Dash. Eu consegui um balde de madeira. Eu consigo acessar rápido aqui os itens. Através do R. E aqui eu tenho um laguinho que eu consigo pegar água. Mas esse balde é muito fraquinho no começo. Ele só rega de um em um e gasta muita energia. Mas para eu conseguir outro vai um pouco de tempo. Boa. Muito bem. Lembre-se. Suas plantações crescerão e amadurecerão enquanto elas tiverem água. Se o solo abaixo delas parecer seco, elas precisam de mais água. A maioria das plantações consegue ficar sem água por alguns dias. Mas elas morrerão se demorar muito. Agora tudo o que podemos fazer é esperar que o milho cresça para que você possa colhê-lo. Devemos usar esse tempo para montar uma estação de cozinha. Também precisaremos de algo para o restante de nós. Mas cuidaremos disso mais tarde. Isven me disse que você tem talento para construir. Isso é ótimo. Você me ajudaria com a cozinha. Eu fiz a lista de coisas que precisaremos para a cozinha. Eu vi muitos dos utensílios que trouxemos conosco espalhados na praia. Tenho certeza de que você encontrará as coisas que precisamos lá. Basta explorar um pouco. Eu preparei a base para a estação de cozinha enquanto você estiver procurando. Ok. Então eu tenho que procurar um pote de cozinha, utensílio de cozinha e uma assadeira agora. Então é disso que eu vou atrás. Essa primeira prainha aqui é mais de boa. Eu ainda não tenho mapa. Então se eu vir fazer uma série. Se o jogo for bem visto aí no canal por vocês. Tiver uma boa visibilidade. E eu vir fazer uma série. Os dois, três primeiros capítulos serão na íntegra. E depois eu vou fazendo mais dinâmico. Porque vai ter muita anotação no mesmo lugar. Então eu encontrei aqui a panela já. Mas agora as primeiras vezes é mais para vocês. A galera conhecer o cenário. E conhecer como é que está o jogo. Tem um baúzinho aqui. Utensílio de cozinha. Ok. E falta uma assadeira que está ali já. Então vamos reunir já os itens aqui inicialmente. Eu já posso voltar lá. Ela já deve ter a nossa cozinha. Ou pelo menos o projeto da cozinha pronto. Subindo aqui a gente já chega lá. Essa estação de cozinha vai precisar exatamente desses três itens. Então bora construí-la aqui. Jóia. A estação de cozinha parece incrível. Bom trabalho. Agora você só precisa de alguns ingredientes. Dê uma olhada em suas plantações e colhe-as se estiverem maduras. Se não, bom. Você precisará matar uma hora. Você pode explorar a praia ainda mais. Mas tenha cuidado para não ir muito longe. Você pode se perder como os outros. E eu não quero perder você novamente. Tá, colhe o seu milho. Explore a ilha. Vá dormir ou fale com a fazenda da fiola para guardar suas colheitas. Amadurecer. Então eu não tenho nada. Eu vou dar uma explorada nessa ilha. Então inicialmente até isso ali quem sabe ficar pronto. Na nossa cozinha... Deixa eu ver se eu falar com ela aqui. Já muda alguma coisa. Não, eu não quero pular tempo ainda. Eu vou dar um rolé. Vamos por lado de lá. Dar uma explorada. Ver se a gente acha alguma coisa de interessante. Talvez algumas sementes. Eu tenho que cuidar com a minha energia. O ciclo do dia e noite funciona relativamente bem. Mas dá para conciliar legal. Porque a gente não tem tempo de fazer as quests. E não vi questão de dinheiro também. Não rola dinheiro. Então ele é mais lightzão. Mas é gostoso. É gostoso. Tá, para cá eu posso ir para a direita. Ou aqui para a esquerda. Deixa eu ver o que eu tenho até aqui. Opa, achei um serrote aqui. Uma serra. Essa serra para madeira. Parece ser feita de materiais. Deve ser uma peça de coleção de Logan. Ok. O Logan eu não achei ainda. Aqui achei mais um ator case. Ajuda a criar componentes básicos. Ali achei mais uma marreta. Uma marretinha. É item de missão também. Beleza. E aqui acabou a praia. Eu não consigo mais seguir para lá. E está acabando minha energia também. Então é capaz de eu morrer. Morrer não. Mas pelo menos eu desmaiar. Querendo explorar tudo. Mas eu não percebi que eu perco nada. Eu só perco o progresso que eu fiz até o momento em que desmaiei. Mas é de boa também. Aqui eu não consigo passar. Ainda. E o jogo ele vai se desenvolvendo assim. De uma maneira bacana até. Você vai vendo a evolução da ilha. A evolução dos personagens. E do acampamento e tal. É uma historinha bacana até. Deixa eu ver se eu vir. Para cá. Eu vou ter que ir meio na maciota. Mas eu não creio que eu vá achar alguma coisa aqui que seja útil. Talvez se eu achar um baú. Antes de desmaiar. Eu pensei que aquela pedra estava piscando. Não está. É não. De fato. Eu vou tentar voltar então. Sem acabar a energia. Mas eu acho que vai ser impossível. É galera. Não esqueçam né gente. De deixar o like aí. Se vocês gostaram do vídeo. Comentem se vocês querem mais. Eu quero continuar. Eu quero trazer mais vídeos aqui para o canal. Quem sabe até um completão do game. Para dar aquela descontraída. Para ser tudo mais light. Eu acho que vai ficar legal. Pô. Capaz de dar tempo de chegar ainda. Um risquinho. Não vai dar. Ou vai. No fringir dos ovos. Dos ovos. Ai ai ai. Desmaiei na entrada. A cama está ali. Não precisava disso. Mas tudo bem. Deixa eu já dar aquela dormida. Eu já acordei na metade. Mas eu vou encher. Vou dormir e encher tudo isso. Espera passar a noite. Vamos lá colher os milhos. E ver se a gente consegue criar alguma coisa. Algum alimento. Alguma comida. Porque a gente não pode de fato comer o. A fruta ou o vegetal ali. Cru né. A gente tem que preparar ele. Para ele se transformar em comida. Daí a gente consegue. Se alimentar. O meu milhinho está pronto. Não. Não está ainda. Falta um pouco. Ah. Infeliz. O Logan eu também não achei. Né. Tá. Eu passei um tempinho só ali. Na verdade passou. O que? Um dia? É só o início. Depois a gente não precisa mais. Beleza. Ok. Milho pronto. O milho ele. O milho ele continua. Cobb of corn. Tá. A tradução ali não ficou. Bacana. Mas. O milho ele continua. A. Nascer sempre. Né. Então é sempre. Que bom a gente já. Quando a gente colhe. A gente já vir aqui. E já regar ele. De novo. Para ele continuar crescendo. De fato. Boa. Tá. Esses sabukes parecem ótimos. É uma sensação incrível. Segurar algo em suas mãos. Que faz você. Que você mesmo fez. Eu amo essa sensação. É por isso que me tornei uma fazendeira. Agora está tudo pronto. Para usar a estação de cozinha. Experimente. Eu mostrei como cozinhar milho na espiga. Tá. Ela me ensinou essa receita. Mas é a única. Que eu vi que me ensinam. É a única que eu tenho. Vão sendo liberadas conforme eu vou tendo novos ingredientes. Novas receitas aqui serão liberadas para eu descobrir. Então eu vou criar aqui. Eu vou fazer essa. Esse milho na espiga. Ele recupera muito pouco de energia. Mas é o que eu consigo. Vou fazer já os três. Consegui mais um troféu. Cozinhei. Vou fazer só os três. Porque eu só consigo. Deixa eu ver. Eu só consigo carregar três alimentos no momento. Então o resto a gente vai desbloqueando mais para frente. Então eu tenho a questão das ferramentas. Eu tenho a questão das sementes. Que eu vou poder plantar. E a questão dos alimentos aqui também. Ok. Vou falar com a moça aqui de novo. Posso sentir o cheiro. Como a comida está saborosa nas suas bolsas. Você poderá ter mais confiança ao explorar. Se falta energia. Exatamente. É só para a gente comer. Para você ter mais um pouquinho de tempo. Estou ansiosa com o que mais. Você poderá cozinhar sem encontrar outros ingredientes. Caso você encontre mais algo em suas futuras explorações. Poderá descobrir novas receitas por si só. Seu pai adoraria saber sobre as suas novas realizações. Ok. Então nós passamos essa parte inicial aqui. E eu volto lá para a cabine falar com o Charles. Eu não quero comer a comida ainda não gente. Porque eu não estou com fome. Correu tudo bem no acampamento. Sim. Você conseguiu criar um solo para plantação e uma estação de cozinha. Sim. Estou muito orgulhoso. Estou muito ansioso para ver o que essa aventura tem guardado para nós. Mas especialmente para você. Um dia você poderá tomar conta de sua própria tripulação. Eu acho que você precisará me representar por um tempo. Meus ferimentos são mais sérios do que imaginei. Eu darei um jeito. Não se quer ver o véio morrer. Você precisará estar presente para a tripulação enquanto eu estiver preso na cama. Pegue esse mini mapa. Se não me engano ele representa exatamente a ilha onde estamos. E eu o encontrei em meus velhos pertences. E não me pergunte como eu consegui. Eu não me lembro. Use-o para navegar pelo inexplorado e voltar rapidamente para o nosso acampamento. Viagem rápida, galera. Mas, por favor, nunca deixe o acampamento sem se preparar. Mantenha suas bolsas cheias com comida e use-as para ajudar em suas viagens. Essa ilha parece ter um tamanho enorme. Não é improvável que o restante da tripulação tenha sido trazido pela maré. Traga minha tripulação de volta. Ok. A gente conseguiu um mapa. Então, no mapa, eu estou exatamente aqui. Que é o nosso local. Aqui eu estou. E aqui é o nosso acampamento. E eu descobri dessa ilha, que é essa aqui. 53%. Então, tem muita coisa para descobrir. Eu tenho essa daqui. Eu não sei o que é. Tem essas aqui que eu não sei como eu vou acessar. Essa, essa e esse aqui do lado. Então, tem bastante coisa para ser feita, de fato. E... Caras. Vamos aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aquela pause bacana. Porque eu sei que ele vai salvar assim que eu sair daqui. E, galera, eu vou me despedir, então, por aqui. O primeiro episódio de Stranded Sales. Para Playstation 4. O jogo vai sair amanhã, dia 17. E... Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o like, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal. Para você que está chegando agora. E, principalmente, comentar aí. Dizendo que vocês querem que eu continue com a série, beleza? Grande abraço, galera. Felipe, valeu. Stranded Sales e eu fui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.